A ameaça terrorista na União Europeia permanece alta, apesar do declínio dos extremistas do autodenominado Estado Islâmico, informou a Europol, agência policial comunitária sediada na Holanda. O diretor de comunicação disse que infelizmente tivemos um aumento porque se registraram 205 ataques no ano passado. Isso representou um aumento de quase 45% em relação a 2016. Tivemos 68 mortos e mais de 800 feridos nesses ataques. Existe uma séria ameaça terrorista. Também vemos que a tendência é que estes ataques são cometidos pelos chamados lobos solitários, pessoas que foram radicalizadas através da internet ou dos discursos de pregadores radicais. A ameaça terrorista é também tratada no edifício vizinho, a sede da Eurojust, Unidade de Cooperação Judiciária da União Europeia. O enviado da Euronews explica que esta é a sala onde correm as reuniões com funcionários, com representantes nacionais e especialistas. No momento estão focados em rever as medidas antiterrorismo. Cabe-lhes emitir os mandatos de detenção transfronteiriços que sejam pedidos pelas autoridades dos Estados-membros. Foi isso que fez o governo francês a quando dos ataques terroristas, em novembro de 2015, em Paris. O presidente da equipa francesa de luta antiterrorismo afirmou que há Estados-membros da União Europeia, mas também países terceiros, que têm tido preocupações com este tipo de ataques. A única agência, o único mecanismo de cooperação judiciária que podia assegurar esta cooperação a nível europeu, num quadro multilateral, era a Eurojust. O resultado, de momento, uma vez que a investigação ainda está em curso, é que a mediação da Eurojust permitiu que fossem extraditados para a França três suspeitos. Dois deles foram detidos na Áustria e um terceiro na Alemanha. A troca da informação judiciária multilateral tem ajudado a França a redesenhar a sua política nesta matéria. O procurador-geral do Tribunal de Paris referiu que temos vindo a reavaliar e a reforçar a nossa política criminal contra os terroristas jihadistas, incluindo aqueles que foram lutar na Síria, ao lado da Eche, e que regressaram à França. Isso inclui as mulheres no lote de suspeitos que são sistematicamente levados perante os tribunais criminais. Por último, estamos a tentar aperfeiçoar a nossa resposta em termos do apoio às vítimas. O Parlamento Europeu e os governos dos Estados-membros chegaram a acordo quarta-feira sobre a necessidade de investir mais nesta unidade. O presidente da Eurojuste disse que os dados de investigações criminais nacionais que nos são remetidos estão em segurança na Eurojuste. Vamos melhorar a estrutura de administração e tentaremos cooperar cada vez melhor com os nossos parceiros, isto é, a Europol, a Frontex e a futura Procuradoria-Geral Europeia. Procuradoria-Geral Europeu e a futura Procuradoria.